Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro inaugura a unidade hospitalar do SUS em Bagé, no Rio Grande do Sul. No Paraná, o presidente visita a Expo Londrina, um dos maiores eventos agropecuários da América Latina. E na primeira reportagem da série especial sobre direitos humanos, conheça as ações para combater a discriminação e a violência no Brasil. Segunda-feira, 11 de abril de 2022, o Brasil em Dia está começando. Oito horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A gente começa falando de saúde. O SUS oferece atendimento nutricional de graça à população. Só no ano passado, foram realizadas 30 milhões de consultas nutricionais na atenção primária, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. No prato, a nutricionista Regina mostra os alimentos que não podem faltar à mesa de quem busca uma vida saudável. Como está muito arroz, o arroz ocupando o lugar dos vegetais, está tendo um desequilíbrio aí e os exames do senhor deram alterados. Regina atende em uma unidade básica de saúde do Distrito Federal e conta que para cada paciente monta um plano alimentar específico. Geralmente, o trabalho da nutrição, ela complementa o trabalho do médico e do enfermeiro. Então, de acordo com a necessidade dela, a gente vai desenvolver um trabalho de acompanhamento individual. A Luciana foi encaminhada para nutricionista após ser diagnosticada com obesidade e hipertensão. A expectativa está aqui. Foi criada e vamos tentar aí para melhorar a qualidade de vida, né? O Sistema Único de Saúde oferece atendimento nutricional gratuito para toda a população. Cerca de 30 milhões de consultas foram realizadas na atenção primária só no ano passado. São mais de 37 mil nutricionistas que atuam na rede pública de todo o Brasil. Além de orientação sobre promoção de alimentação adequada e saudável na rede de serviços do SUS, O paciente também tem acesso a grupos de apoio e atividades físicas coletivas. Além disso, o Brasil foi um dos primeiros países a publicar um guia alimentar que adota a classificação dos alimentos por nível de processamento. Em 2019, também lançou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras com menos de dois anos para orientar pais e cuidadores. Tudo para garantir o direito à saúde e à nutrição. O Brasil doou 86 milhões de dólares para a distribuição de vacinas Covid-19 para outros países em caráter de cooperação humanitária. O objetivo do governo brasileiro é promover o acesso igualitário aos imunizantes em todo o mundo. Essa doação não impacta na manutenção da atual estratégia de imunização. Dados do Ministério da Saúde mostram que 18 milhões de brasileiros já podem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A orientação é completar o esquema vacinal para garantir a máxima proteção contra a doença. Em agenda, na região sul do país, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou uma unidade hospitalar. As obras fazem parte do plano de expansão da radioterapia no Sistema Único de Saúde. Pacientes com câncer do interior gaúcho terão tratamento mais completo com a entrega de um pavilhão de radioterapia na Santa Casa do município de Bagé. As obras do espaço estão finalizadas e devem receber em breve aparelhagem de alta tecnologia importada dos Estados Unidos. Ao invés de nós encaminharmos para outros municípios, para Pelotas ou para Porto Alegre, a gente vai conseguir fazer aqui na nossa cidade. Como uma das principais obras do Rio Grande do Sul, a unidade de radioterapia do Hospital do Câncer de Bagé recebeu 10 milhões de reais em investimento. A estrutura tem 800 metros quadrados e poderá receber 120 pacientes por dia. Somente na radioterapia, meus amigos, para que vocês tenham ciência, o programa de expansão na radioterapia do SUS entregou 56 soluções como essa. Atualmente, o hospital que já realiza a quimioterapia atende 280 mil pessoas. O objetivo agora é aumentar a capacidade para 500 mil pessoas. Nós temos hoje 207 leitos disponíveis para a população da cidade e da região, onde hoje, atualmente, 80% desses leitos são ocupados pelo Sistema Único de Saúde. O prédio ainda conta com sistema sustentável de geração de energia e reaproveitamento de água. A previsão é que o espaço já atenda a população no segundo semestre deste ano. Essa obra aqui é uma realidade que nós agradecemos, porque salvará vidas e poupará muitos sacrifícios no tocante a deslocamentos. A Expo Londrina, um dos maiores eventos agropecuários da América Latina, movimentou o mercado no Brasil. A feira, que terminou neste domingo, em Londrina, no Paraná, reuniu toda a cadeia do agro num só lugar, promovendo oportunidades de negócio. Na última sexta, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, visitaram o Parque de Exposições. Depois de dois anos, visitantes e expositores puderam voltar aos 400 mil metros quadrados do Parque Governador Neibraga para a Expo Londrina 2022. É a maior festa popular da região. Uma oportunidade para a realização de negócios, a apresentação de lançamentos de produtos e serviços, competições e inovações tecnológicas. Eu vim dar uma olhada aqui nos cabrito e no gado, né? No maquinário. Se Deus quiser ver se der tudo certo, nós fazemos negócios. Sou de Belo Horizonte. Primeira vez eu estou achando uma exposição maravilhosa. Eu acho que dizem que é uma exposição famosa da América Latina, né? Então, assim, está sendo fantástico. Nos diversos estandes, também há animais em exposição, leilões e venda de produtos de pequenos comerciantes. Eles oferecem desde roupas e flores a produtos alimentícios. Uma das novidades deste ano é a Arena Games, onde os visitantes podem testar diversos equipamentos e se divertir. A feira está linda. Depois de dois anos sem feira também, foi muito bom. Os criadores estão gostando bastante, o público também. Muitos negócios. Também é uma feira muito boa para o criador e para quem está procurando genética de qualidade aqui ao lugar. A Expo Londrina também é espaço para debates técnicos. No painel Embrapa Soja, desta semana, o tema foi o uso racional de fertilizantes em tempos de crise. O Brasil importa grande parte dos fertilizantes usados na produção agrícola. E segundo o Plano Nacional de Fertilizantes, lançado pelo governo federal em março, a meta é reduzir a dependência de importações de 85% para 45% até 2050. Na noite de sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Agricultura, Marcos Montes, participaram do evento. Eles acompanharam o rodeio de touros. Em nove meses da safra 2021-2022, o crédito rural atingiu 1.409 contratos, totalizando mais de 209 bilhões de reais concedidos. O crescimento é 25% maior se comparado ao mesmo período da safra passada. Todas as regiões apresentaram aumento no valor do crédito distribuído aos produtores rurais, com destaque para a região norte. Desenvolver serviços ambientais e ser recompensado financeiramente por isso. Essa possibilidade, que já existe desde o começo do ano passado, vai passar por um estudo de viabilidade a partir de um acordo de cooperação entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O acordo de cooperação técnica prevê duas etapas. A primeira será a realização de estudos para verificar a viabilidade de pagar por serviços ambientais e por créditos de carbono para quem tiver a função de proteger a floresta. O modelo é inédito no Brasil. Na prática, as empresas que lançam carbono na atmosfera durante suas atividades vão poder comprar crédito dos moradores das florestas, que ajudam a preservar esses locais. Assim, a conservação do meio ambiente vai se tornar rentável para essas populações. É uma maneira em que todos ganham e, principalmente, a gente consegue levar qualidade de vida por meio de uma proteção adequada, trabalhando a lógica da economia verde, da inovação, da tecnologia, levando isso para todos aqui no Brasil. O que vai acontecer são desenvolvedores de projetos, desenvolverem os projetos para gerarem os créditos, para vender especialmente para exportação. Lembrando que o grande volume de demanda de crédito de carbono no mundo não é aqui no Brasil, mas sim, são empresas fora do Brasil. Na segunda fase, serão feitos três projetos de concessão para a proteção de seis unidades de conservação na Amazônia. A área supera 1 milhão e 700 mil hectares. A gente tem que fazer o Brasil crescer e fazer o Brasil realizar seus potenciais. E se tem um potencial grande no Brasil, possivelmente esse ativo florestal. Tem um potencial gigantesco e que vise o crescimento verde, a geração de empregos verdes, não só na Amazônia, mas no Brasil inteiro. O governo federal vem realizando uma série de ações para combater a discriminação e a violência no Brasil. Na primeira reportagem da série especial sobre direitos humanos, vamos mostrar alguns dos projetos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para promover a inclusão das pessoas com deficiência. Natural de pelotas no Rio Grande do Sul, Andréia sempre sonhou em ser atleta olímpica. Até que em 2008, um grave acidente de trânsito a fez ficar paraplégica. Mas foi sua antiga paixão, o esporte, que a fez dar a volta por cima. Hoje, ela é atleta e campeã sul-americana de 2021 de paracanoagem e responsável por um projeto social que oferece atividades esportivas e atendimento psicossocial a pessoas com deficiência. Se não fosse o esporte para me ajudar, eu não teria jamais pensado em um projeto para ajudar as pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, existem no Brasil cerca de 17 milhões de pessoas com deficiência. Muitas delas, principalmente as que têm mobilidade reduzida, enfrentam uma batalha diária. Eu vejo muitas vezes a falta de acessibilidade como um fator de exclusão social. Eu tenho vários amigos cadeirantes como eu que deixam muitas vezes de sair, deixam de ir a algum lugar, porque vai chegar lá, não vai ter uma rampa, vai ser só escada, não vai dar para passar na porta do banheiro, a mesa vai ser muito baixa, vai ficar desconfortável. Para tentar reduzir essas barreiras e garantir mais qualidade de vida às pessoas com deficiência, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem uma série de projetos. Um deles busca humanizar o atendimento a esse público. Celebramos com a Secretaria Nacional do Consumidor, no ano passado, um acordo de cooperação técnica que busca desenvolver políticas públicas para fomentar o consumo acessível. O governo federal também lançou a campanha Brasil contra o Preconceito, para combater a discriminação e a violência no Brasil e disponibiliza canais de denúncias como o Disque 100. Dados do painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que só em janeiro deste ano foram registradas 22.351 denúncias e 100.356 casos de violações contra pessoas com deficiência, que inclui, por exemplo, maus tratos. A maior parte dos registros são de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vale destacar que uma única denúncia pode contar uma ou mais violações de direitos humanos. Brasil, denuncie toda forma de discriminação e de violência. Essas formas que oprimem seres humanos, elas não só ferem a nossa Constituição Federal, como elas também ferem várias convenções e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. E como que o Brasil pode denunciar? Através dos nossos canais da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, através do número 100, que é o Disque 100, ou mesmo pelos canais remotos que estão disponíveis também da Ouvidoria. E a gente fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. A gente se vê até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri